Luiz Gonzaga, delegado da DEPAI, responsável pelas investigações do caso do Colégio Goiáses, ouviu hoje a estudante Isadora de Moraes, no Crer, onde está internada. Ela é uma das vítimas do atentado a tiros de um colega de classe. A menina ficou paraplégica, perdendo os movimentos das pernas. O delegado da DEPAI, responsável pelas investigações do caso do Colégio Goiáses, chegou no Crer no início da tarde. Sem falar com a imprensa, Luiz Gonzaga foi direto para o quarto da estudante Isadora de Moraes, que foi ouvida sobre o atentado no Colégio Goiáses, no dia 20 de outubro. A menina foi uma das vítimas do estudante de 14 anos de idade, que atirou nos colegas de sala. No tiroteio, morreram João Pedro Calembo e João Victor Gomes. Quatro adolescentes ficaram feridos. Isadora ficou paraplégica e, no dia 9 de novembro, foi transferida do Hugo para o Crer, para começar o tratamento de reabilitação. O depoimento da Isadora de Moraes durou quase três horas. Devido à dificuldade de locomoção da vítima, o delegado veio até o Crer para ouvir a adolescente. Reduzimos a termos a oitiva da adolescente, sendo que o final da instrução investigativa se dará com a juntada do laudo de local de morte violenta. Familiares não quiseram falar com a imprensa. A Isadora fez essas fotos antes do encontro com o delegado. O advogado da família acompanhou todo o depoimento. Ele conta que a menina lembra de tudo o que aconteceu naquele dia. Ela se lembra muito bem e com riqueza de detalhes, desde o momento anterior, aos inícios dos disparos, até o momento em que ela foi atingida. O que foi dito a ela e aos colegas e o que os colegas disseram ao jovem atirador.